O que é o Shabbat Shalom? Mais uma paraxá, mais uma porção da Torá, do Pentateuco, chamada Vaigash, que significa e chegou. Antes, porém, vamos ver aí a abertura do Shabbat, como acontece nos lares judaicos daqueles que servem ao Eterno. O Shabbat Shalom Continuando então o nosso programa, nós vamos estudar a porção semanal, ou a paraxá, como nós chamamos, Vaigash. O texto bíblico começa aqui no capítulo 44 de Gênesis, no versículo 18. Então Judá se chegou a ele e disse, Ah, Senhor meu, deixa-me, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, e que não acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como faraó. Esta palavra aqui dita por Ierudá, ou por Judá, um dos irmãos de José, dirigida ao próprio José, ali então, diante deles, ainda não havia se manifestado quem ele era. Então nós estamos falando aqui dos irmãos de José, já no Egito, conversando com José, mas como o governador do Egito e não como o seu irmão, eles não o conheceram. Então, José havia se tornado governador, como a gente já explicou anteriormente na outra paraxá, ele havia se tornado governador do Egito, porque ele foi levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, que o deram por morto, o seu pai também o tinha por morto, mas finalmente vem uma fome na terra naqueles dias, e os irmãos de José, então, são enviados ao Egito para comprar comida, porque era o único lugar onde havia comida naquela época. Deus havia trabalhado através de José, e José havia, então, conduzido o Egito de tal maneira, como governador, como o homem número um ali no Egito, depois do faraó, da confiança de faraó, José havia levado o Egito a estar preparado para aqueles sete anos de fome que viriam. Então, Abraão manda ali os seus irmãos negociarem com o faraó, e eles são atendidos pelo seu irmão. E esse momento aqui desta paraxá é um momento muito interessante, porque ele começa, esse momento começa com a súplica de erudar ao poderoso governante egípcio pela vida do seu irmão Benjamim, alegando que seu pai, Jacó, certamente morreria de dor se perdesse Benjamim, o filho mais jovem. Antes disso, o que havia acontecido? José havia dado mantimentos para eles levarem ao Egito, e José usa de uma estratégia, manda colocar um objeto dentro da bagagem de Benjamim, Benjamim, e depois manda os seus homens atrás, e eles passam, então, por ladrões, obviamente, por terem furtado um objeto ali do governador. Na verdade, eles não haviam furtado, foi o próprio José que colocou, mas numa estratégia de fazê-los voltar até ele. E eles voltam a José preocupados, e José coloca como condição que eles deixassem Benjamim com ele e fossem buscar o seu pai, Jacó. Então, esse é o momento em que começa aqui a nossa paraxá, nossa porção de hoje, falando da súplica, então, de Erudá, ali diante do seu irmão, lembrando das visões que José teve, dos sonhos que José teve, quando ainda vivia com seus irmãos, que eram as doze estrelas se dobrando diante dele, e então isso vem se cumprir nesse momento em que os seus irmãos tiveram que se humilhar para poder conseguir comida no Egito. Um dos grandes pontos dessa paraxá também nos leva à compreensão de uma profecia que nós sabemos que irá se cumprir no final dos tempos. Até hoje, o nosso povo de Israel não reconhece, obviamente, uma parte do povo de Israel. Eu tenho dito para vocês que Romanos capítulo 11, se você prestar bem atenção, se você atentar para o que está escrito, em Romanos 11, você vai ver que aquela oliveira é o povo de Israel. Eu tenho explicado que Deus, não foi Deus que rejeitou as nações. No começo, Deus se manifestava a qualquer um. Deus se relacionava, ou qualquer um, melhor dizendo, das nações, se relacionava com Deus, sem intermediário algum. Mas como a grande parte das nações rejeitaram a Deus, preferiram os seus ídolos, preferiram seguir os seus próprios pensamentos. E eu chamo a atenção de todos, porque isso é uma coisa que está no homem. O homem não quer se submeter a Deus, fazer o que Deus manda e da maneira que Deus manda. Lembrando que Yeshua disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. é muito importante que a gente que teme a Deus, que você que teme a Deus, procure conhecer a vontade de Deus. Renda-se a Deus de todo o seu coração. Permita que o Uruah Hakodesh, o Espírito Santo, possa operar em você, possa quebrantar o seu coração e fazer com que você obedeça a Ele, faça a vontade dEle. Então, voltando na nossa meditação da Paraxá, o que acontece? Os irmãos de José, agora José vai se dar a conhecer, finalmente, a seus irmãos. Ele usa ali uma estratégia para fazer com que os seus irmãos voltassem humildes diante dele, porque ele queria ficar com Benjamim. No final dos tempos, meus amados, Yeshua será reconhecido pelos seus irmãos. Eu dizia, Romanos 11, fala da oliveira. Uma parte dessa oliveira foi quebrada. Alguns galhos foram quebrados. Não secos, foram quebrados. Esses galhos quebrados representam o nosso povo de Israel que ainda não reconheceu a Yeshua como o Messias. Eu frisei que não são galhos secos, porque um galho seco não tem como ser reenchertado ou enxertado. Galho seco não, mas um galho que foi quebrado, mas que ainda está vivo, ele tem como ser enxertado. na oliveira. E isso vai acontecer no final dos tempos, quando o nosso povo, quando o povo de Israel reconhecerá no Messias, bem Davi, que eles esperam, eles acreditam também no Messias, bem Eussef, no Mashiach, bem José, o Ben Eussef. Mas eles não acreditam que é Yeshua. Eles acreditam que Israel poderá ter a presença do Mashiach, do Mashiach, bem Eussef, se necessário for. Mas se não for necessário, eles receberão Mashiach, bem Davi. E vai ser o grande momento em que, cara a cara com Mashiach, o reconhecerão como Yeshua. Ou reconhecerão a Yeshua como o Messias que foi rejeitado. Porque aí vem uma série de coisas. Por exemplo, Romanos 11 fala do período de endurecimento desses galhos quebrados. Mas os outros galhos continuam ligados na Oliveira. Continua sendo Israel. A congregação de Yeshua continua sendo Israel. Abraçou a nova aliança. Deus fez a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. e alguns galhos foram quebrados. Então, na vinda de Yeshua, os seus irmãos o reconhecerão. Diz Romanos 11, e todo Israel será salvo. Esta será a época, meus amados, em que Israel exercerá na sua plenitude o seu papel de nação sacerdotal. Porque o restante de Israel, o remanescente de Israel natural, sobreviverá ao armagedom, ao cerco contra Jerusalém. E receberá machia e reconhecerá nele ele como o seu irmão. Diz a profecia de Zacarias que naquele dia chorarão amargamente e a partir dali Israel estará exercendo o seu papel de nação sacerdotal. O profeta Isaías, no capítulo 2, ele fala que mitzion tetcetorá. Porque de sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E isso ocorrerá quando? Ocorrerá na vinda de machia. Então olharão para mim a quem traspassaram. E o capítulo oitavo de Zacarias vai dizer que naquele dia virão homens representantes das nações, dez homens, se encurvarão diante de um judeu uma atitude de humildade, pegarão no tzitzit, na franja do vestido judeu e dirão iremos convosco porque sabemos que Deus está convosco. Será o grande momento em que nós veremos algo semelhante ao que acontece aqui nesta passagem quando seus irmãos reconhecem, se arrepende, abraçam a José, se confraternizam com José. Nós estamos chegando no final da nossa paraxá. Nós queremos convidar vocês que têm interesse, que ainda não tiveram a oportunidade de visitar uma sinagoga. Aqui venham nos visitar. Shalom para todos. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece a Rede Super de Televisão e a Direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Israel